Novo Cântico de Alegria Novo Cântico de Alegria Pois tenho Cristo dentro de mim E com Ele eu tenho a certeza De que nada vai me abalar Eu conheci quem é o meu salvador Descobri o verdadeiro amor E quando eu deixei que Ele entrasse em meu ser Cristo me transformou Gritando o seu perdão Eu conheci quem é o meu salvador Descobri o verdadeiro amor E quando eu deixei que Ele entrasse em meu ser Cristo me transformou Gritando o seu perdão Eu conheci quem é o meu salvador E quando eu deixei que Ele entrasse em meu ser Cristo me transformou Gritando o seu perdão Eu conheci quem é o meu salvador E quando eu deixei que Ele entrasse em meu ser Cristo me transformou Me dando o seu perdão E quando eu deixei que Ele entrasse em meu ser Legenda Adriana Zanotto